Fala pessoal do YouTube, hoje nós estamos aqui com a K3000 A produção está ativa aqui com o nosso operador Hans Fala Hans, o que você fala dessa máquina K3000 Jacto? A máquina é uma máquina muito deficiente, boa, poder colheita muito grande Boa na ladeira e não tem rolamento Estamos aqui com o computador nela, câmera para todo lado E está aí só no joystick Está só na operação da máquina, a K3000, está o trator ali E é uma máquina muito top Aqui na fazenda onde eu trabalho na manutenção Tem aqui o operador Hans E nós temos uma da Matão de Arrasto E agora temos essa aqui K3000 Essa K3000 aqui, não tem pouco para ela não A facilidade E está aí o produto bem top demais Para vocês verem Ela rompe mesmo Está o motor Motor Yammer E está aí pessoal Fica bem curto lá no GT A bichona trabalhando aí A todo vapor O bom dela é que ela é tudo modelizado E essa máquina É muito top mesmo E o nosso operador aqui, o Hans, gostou muito dela O rapaz manja, viu Para vocês verem, ele vai falar um pouquinho dela A diferença dela pela Matão Uma das grandes diferenças é o poder de calibração Onde aqui você está ali para a máquina inteira pelo conetor E a eficiência do conetor E a velocidade maior Aqui eu vou avançando a máquina E ela já vai automaticamente andando a 1200 metros por hora Com o mesmo poder de derrissa Para vocês verem Quem entende, entende O operador está aí explicando sobre a máquina Pessoal, nós não estamos aqui julgando a máquina da Matão Uma máquina muito top também, entendeu? Só que hoje nós optou para pegar uma K3000 Porque muitas pessoas falam muito bom dela Por quê? A Jacto hoje oferece os equipamentos Desde tanque de veneno, herbicida, né E etc É uma máquina muito top demais Então, desde a pintura Desde o design Na facilidade de manutenção Então hoje a Jacto forneceu bem coisa Para o produtor rural Está aí enchendo o cafezinho Estamos aqui situados em São Sebastião da Grama E está aí a bitelona Só produzindo Cafézinho Pessoal, espero que vocês gostem do vídeo dela É um vídeo bem curto É para vocês verem Não tem explicação a máquina Não tem muito detalhe É bem fácil de manutenção E... O trem vai mesmo Não tem pré não Tem até um macaquinho aqui do nosso amigo Hans Fazer pressão Ó, o bicho incendeu a luz Pode correr Tá aí pessoal Um forte abraço para vocês E espero que vocês curtem Logo vou fazer um vídeo top dela Também eu comprei essa aqui Qual do serviço Mas é isso aí pessoal A máquina é muito boa mesmo Eu recomendo Quem oferece recomenda Para vocês verem assim Bom dela é que ela tem sensor para todo lado Então pessoal É isso aí Espero que vocês gostem Um forte abraço para vocês aí Até a próxima Tá aí pessoal Vou subir ali na carreta Para mostrar para vocês Aí para vocês verem Produção ativa Café só cai na carreta Nosso amigo Alex Está ali no tratorzinho Café sai limpinho O importante é isso Pessoal Um forte abraço para vocês aí Alguém curte Compartilhe E comenta O que vocês achou De interessante E até mais pessoal Forte abraço